Oi, gente! Eu sou a minha irmã. E eu sou a mãe. E sejam bem-vindos ao nosso negócio. Aê, voltamos! Quanto tempo, hein, né, mãe? Isso aí. Nós tava sem postar... Enfim, nós tava sem postar o vídeo aí por causa de algumas coisas que aconteceram, né, mãe? É. Acho que foi mais de um ano, né, que eu postar o vídeo. Não sei. Acho que foi quase isso. Mas a gente já veio avisar que a gente tá de volta. Estamos aqui no Bloxburg, né, mãe? É. A gente tá aqui na minha casa. Vou fazer um minituar aqui só pra mostrar pra vocês. Mas a gente só queria avisar que a gente vai voltar a postar os vídeos. E aí? Então, se vocês já gostaram da novidade, dá like aí no vídeo. Comenta aí qual jogo vocês querem ver a gente jogando na mãe. É. E tá bom. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da novidade que a gente tá de volta. Pra postar vários conteúdos legais pra vocês. Vários jogos. Tomando aqui um som na minha cadeira. Essa aqui é a minha casa. Mó tem como que eu fiz ela pra mim. Foi. A gente nunca mostrou aqui pra vocês, mas eu tenho uma piscina top. Tem uma... Minha piscina. Uma cadeira. Uma cadeira. Eu tenho uma bicicleta aqui, verde. Eu fiz pra combinar com o meu cabelo. É top. Tem um carrinho aqui que eu vou roubar o carro. Um carrinho. Ah, não tá pra dirigir, não. Aqui tá a minha casa. Só falta um computador aqui, porque eu não comprei que eu tava acendendo na época. Tem aqui a cozinha. Tem uma comida. Eu fiz tudo em tom de verde, né? Que é pra combinar com a minha esquina. Pratão, filho. Eu vou lá agora. Aqui tem a sala de jantar. Muito legal. Lá vai os pratos. E aqui tem a escada pra subir pro segundo andar. Deixa eu ir lá. Tem aqui meu quarto. Tá apesar da... Ai, pera. Tem aqui meu quarto. Legal. Com um quadro de vangol. E aqui, ó. Top. Eu acho muito legal. A cama bagunçada. Arrumar a minha cama. Aqui... Deixa eu ver. Aqui é o outro quarto. Já tenho esquecido. Aqui é o outro quarto. Que dá pra duas pessoas dormirem aqui, né? Eu vou dormir aqui. E aqui é o banheiro. Todo verde também. Muito massa. O moe... Moe, a tua casa tá lá embaixo, né, meu amigo? Tá. Mas a gente tá bagunçada na casa. Tá. A mãe tava reformando ela. Aqui tem uns quadros do Gacelo. E a mãe tava arrumando ela. Que... Ele tava ajeitando lá e tal. Mudando algumas coisas. Aí quando tiver pronto... Eu vou mostrar só aqui fora. Quando tiver pronto, a gente mostra a casa dele pra vocês. Mas aqui fora é bem legal. Tá bem na hora a casa dele. Uh, as portas se abrem. As portas se abrem sós. Uhum. Mas... Aqui tem... Aqui tem meu carro. O carro do meu assim. Entra aí. Então. Vamos dar uma volta aí por aí. Aí, vamos dar uma volta. Bora? Bora. As portas se abrem sós. Mas só choveu. Ai, bateu o carro no pô. Ainda bem que a gente tá de carro, né? Pra não se molhar. Mas enfim, gente. Basicamente é isso. A gente só queria avisar pra vocês que a gente... Tá voltando com o canal. Vamos postar... Nossa. A capotou tudo. A gente vai voltar a postar vídeos aí pra vocês. De Roblox. E qualquer outro jogo que vocês quiserem aí... Que a gente grave. Só comentar aí embaixo. Que a gente vai tá tentando gravar aí pra vocês. Nossa. Belo motorista. A gente vai tá tentando trazer aí pra vocês. Tipo, Among. Sei lá. Qualquer coisa. A gente vai precisar de jogos legais também pra trazer. Né, Bui? Isso aí. E espero que vocês tenham gostado da novidade. Da novidade. E se preparem que vai ter muito, muito legal pra vocês. A gente ainda não tem, tipo, uma rotina de vídeos certinha pra postar. Quando der, a gente vai postar, sabe? Mas a gente tá arrumando as coisas. E espero que no futuro fique tudo certinho e tal. Pra gente postar aí pra vocês, né? Né, Mãe? Isso aí. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da novidade desse vídeo, né? Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com o papo de céu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL